Eu quero que você me acompanhe, tem um momento muito forte nesse capítulo, que é uma aparição do nada, uma coisa sobrenatural. Olha só o que vai acontecer, Daniel capítulo 5, a partir do verso 1. Certa vez, o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e eles beberam muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazer as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e os seus nobres e suas mulheres e suas concubinas bebessem nessas taças. Enquanto bebiam vinho e louvavam aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, mas, de repente, apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do palácio real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que seus joelhos batiam e as suas pernas vacilavam. Aos gritos, o rei mandou chamar encantadores, astrólogos e adivinho. Que coisa, né? Apareceu uma mão escrevendo numa parede, num reboco, na parte mais iluminada do local. Aquela coisa que aparece no escuro, você viu, não sei se viu direito ou não. Foi assim, onde estava a luz, apareceu a mão escrevendo e o pessoal ficou aterrorizado. O rei, né? O rei ficou vacilando, as pernas tremiam. Ai, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, né? O cara ficou assim, caindo, desfalecendo, quase caindo pelo chão. O pessoal teve que acudir o rei. Todo mundo ficou pálido, ficou branco. Meu irmão, vou fazer uma pergunta pra você séria nessa hora. Você corria, se aparecesse assim a mão escrevendo lá na parede. Você corria, você batia o pé assim, você ficava com medo. Tem gente que já viu os negócios, não já? Tem gente que já viu os negocinhos também e morreu de medo, não foi? Outro dia em Fortaleza, teve um dia que acabou a luz, deu um trovão perto lá de casa, eu contei todos os meus pecados pra Deus naquele dia. Porque o mundo tá se acabando, né? Avalie se eu visse uma mão escrevendo na parede, né? Não, a pessoa ia ficar desesperada. Esse rei ficou muito desesperado, ficou correndo. É um filme de terror na vida real. Viveu um filme de terror, o cara se escrevendo em umas palavras que você não entendia. Escreveu palavras e ele, na hora, mandou chamar todos os astrólogos, todo mundo que pudesse dar alguma interpretação. Eu tenho um conhecido, que ele me contou uma história, mas é um conhecido muito cético. Ele não acredita em negócios de espiritualidade, em Deus, em anjos, não acredita em quase nada. E ele sempre muito combativo na internet, combatia tudo que você fala, tudo lá, botava lá, e Deus não existe, me prove, e não sei o quê. Toda hora falava essas coisas. Um dia se mudou de casa com a sua esposa, estava arrumando as coisas e tal, não sei o quê, foi dormir tranquilo à noite, acordou com uma risada no meio do quarto. Já pensou você de noite, acordou no ar, no meio do seu quarto? O bicho ficou muito, não é? Olha o bicho, não é? Aí, no outro dia, ele ia sair de casa, voltava, as coisas estavam em um lugar diferente da casa. Ele falou, rapaz, eu não acredito nessas coisas, não, mas nessa hora a gente chamou o padre, não é? Aí chamou o padre para benzer a casa dele. O cara era cético, entendeu? O cara não acreditava em nada, não, mas apareceu o negócio no meio do negócio, né? E ele foi atrás de alguém. É o script básico, o cara se muda de casa, a casa é assombrada, vão chamar o exorcista para ver se dá uma benzida aqui na casa, e esse negócio vai embora. Mas na Bíblia não é muito esse script. O cara até chamou os astrólogos, os adivinhos, sabe? Chama aí para ver se resolve a aparição, porque escreveu um negócio na parede e ficou lá escrito, né? Está lá escrito o negócio que a aparição fez. Chama aí os... Porque eles não sabiam o que era até agora. Chama aí os sábios, chama aí os exorcistas para ver se a gente resolve esse negócio na casa. O que está acontecendo? A Bíblia não está querendo muito trazer esse script, porque ela começa com uma grande descrição. Ela estava falando desse rei Belsazar e o que ele estava fazendo. Porque ela está querendo estabelecer uma relação de causa e efeito. O rei estava fazendo algumas coisas que desencadearam uma mão escrevendo na parede, certo? Foi por causa do que o rei estava fazendo que a mão apareceu. Então a mão não apareceu do nada. Havia algo acontecendo ali que a gente precisa fazer uma reflexão. O que aconteceu? O rei estava dando a festa. Não era uma festa. Ele estava dando a festa para mil dos seus nobres um banquete regado a vinho, muito vinho, e estava usando as taças do templo com as suas concubinas, com as suas mulheres. E essas festas, a gente sabe pelos registros históricos, que eram verdadeiras orgias e bacanais e aquela confusão toda. E no meio dessa festa, tinha ali adoração a ídolos de prata, de madeira, de ouro, de tudo que é coisa lá. Então era uma festa idólatra, com promiscuidade, com bebida até ver por onde. E ele tinha aquela sensação que ele era o dono do mundo, que ele era o dono do maior império, Babilônia. E ele tinha a ideia de que todos os deuses estavam a favor dele. Ele dominava o mundo espiritual, ele dominava o mundo material, ele estava no topo do mundo e estava dando uma celebração daquelas onde tudo é permitido, onde tudo é possível. Será que foi por causa disso que a mão escreveu? Ele fez jus ao nome Babilônia, porque o que a gente chama quando a gente chama a Uca é uma Babilônia? Babilônia é essa confusão de coisa, de gente, fazendo tudo o que não presta, de uma confusão comercial. Ele era o rei da Babilônia, a Babilônia original. Então ele estava lá. Será que foi por causa disso que a mão apareceu? Mas aí a ideia é que ele já fazia outras festas dessas. Ele não foi a primeira festa que esse rapaz fez. Não foi por causa da festa ou do pecado que estava ali presente que eu acho que essa mão apareceu. Porque talvez quando o rei foi chamar os adivinhos, se fosse por causa dos deuses, dos deuses de pedra, de ouro e de prata, os adivinhos conseguiriam interpretar o que aquela mão escreveu. Mas aquela mão não estava vindo desses deuses, desses demônios, porque há quem diga que quando você mexe com essas coisas, começam a aparecer uma desaparição na sua casa. Então ele foi mexer com os deuses de pedra, de ouro, de bronze e começou a aparecer uns negócios escritos. Mas não foi isso. A verdade foi que ele foi mexer com Deus. E tem gente que diz, você vai mexer com o diabo, o diabo aparece. No caso, ele pegou os utensílios do templo que estavam nos tesouros do rei Nabucodonosor e ele foi mexer com Deus e Deus apareceu. Mas o que é que é esses utensílios do templo? Quero que vocês entendam aqui comigo. O povo estava cativo, e Dobrano está até pregando sobre exílio, na Babilônia. Porque o rei Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, pegou todo mundo que estava lá, levou para a Babilônia e levou os utensílios que habitavam o templo para a Babilônia. E vocês sabem, quem conhece aqui um pouco mais a Bíblia, que esses utensílios eram santos e sagrados. Se lembra que quando o pessoal tocava na Arca da Aliança pegava maldição? Que quando o pessoal tinha que tomar maior cuidado para transportar a Arca da Aliança, que só para entrar nos santos dos santos tinha que ter uma preparação grande, tinha que ser só o sumo sacerdote? Então, esses utensílios que eram sagrados estavam guardados lá na Babilônia. Aí o Belsazar pensou, já não bastasse o meu bacanal, já não bastasse aqui a minha promiscuidade, já não bastasse assim a minha festa de arromba, minhas mulheres, meus ídolos, eu acho que eu vou fazer algo aqui para enfrentar esse Deus, porque eu acho que está faltando alguma coisa a mais, um sabor a mais. Foi lá e pegou esses utensílios que eram santos e sagrados e levou para o meio da pior festa da região na época. Levou o que era mais sagrado que tinha para aquilo que era mais profano que tinha na época. Ele quis misturar o que era mais santo com o que era mais imundo da época. E aí, foi aí que a mão apareceu. O que isso tem a ver com a nossa vida? A gente tem que lembrar que quando a gente transpõe essa realidade para o Novo Testamento, nós somos o templo do Espírito Santo e nós habita aquilo que é sagrado. Nosso corpo e a nossa habitação é santa. E diz Deus, diz a palavra de Deus, que Deus tem intenso ciúme dessa habitação. Deus tem ciúme de você. Deus tem ciúme de como você anda e de como você se comporta. Então, esse Espírito Santo que habita em nós e nos santifica, nos torna santificados, santos. como é que eu tenho, aonde eu tenho levado esse corpo? Aonde eu tenho levado essa vida? Será que eu tenho misturado essa vida com tudo que há de mais imundo nesse mundo? Será que eu tenho pegado os utensílios do templo que sou eu e levado para fazer comunhão com aquilo que é mais horrível que existe nesse mundo? Essa é uma reflexão que a gente tem que fazer. Porque o próprio Pedro, ele fala essas pessoas era melhor que não tivesse conhecido Deus do que tendo conhecido ficassem de novo caindo nas mesmas coisas. Então, esse cara fez quase que uma blasfêmia contra Deus. Ele levou aquilo que era santo para aquilo que era mais imundo e isso foi o que desencadeou a mão naquela parede. São ogias, ídolos pagões, bebedeira no palácio e as coisas santas em lugares imundos. Romanos 1 diz assim, 23, e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem imortal, bem como de pássaros, cadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos dos seus corações para a degradação dos seus corpos entre si. Eles trocaram a imagem do Deus imortal por imagem de ídolos pagãos e se entregaram a essa corrupção. Isso é um cenário que aparece no Daniel capítulo 5 e a gente vê também descrito em Romanos capítulo 1. E aí, o que aconteceu? O que aconteceu? O escrito estava lá na parede, o rei estava morrendo de medo e ninguém conseguia interpretar. Foi aí, então, no capítulo, no versículo 10, que a rainha, talvez aqui, a esposa do Nabucodonosor, veio trazer uma informação. Ela disse assim, e tendo a rainha ouvindo os gritos do rei e os seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó rei, vive para sempre, não fique assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do seu... É legal esse negócio, né? Existe um homem, né? Estava todo mundo angustiado, todo mundo agoniado, e ela diz, existe um homem. É legal isso. Em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, do Nabucodonosor, verificou-se que ele tinha percepção, inteligência e sabedoria como dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor? Sim, teu predecessor, ó rei, o nomeou chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem, Daniel, tinha inteligência extraordinária e também capacidade de interpretações e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele dará o significado da escrita. E aqui a Bíblia começa a trazer um outro caso. Tinha o rei Belsazar, que ele era um cara idólatra, dado as promiscuidades, blasfemo, dando aquela festa de arromba, do qual apareceu a mão, e de repente veio aqui e a rainha disse, cara, eu conheço uma pessoa que tem uma boa fama, tem um histórico excelente, um cara muito sábio, inteligente, tem uma carreira fenomenal, a biografia dele na Bíblia é uma das melhores que existe, junta ele Moisés, Daniel e José, é um pessoal assim, você lê assim, você fica encantado. Eu conheço um cara que agiu aqui nesse reino e é maravilhoso, se você conversar com esse cara ele vai dizer o que está escrito aí nessa parede. Todos os teus astrólogos aí não conseguiram, mas eu tenho um cara aqui que ele é fantástico que ele pode resolver isso, aí o rei falou, quem é? É o Daniel. Sabe o que isso me diz? Que o rei não conhecia Daniel e Daniel não habitava a corte do rei. Daniel habitou a corte do Dambuco do Nozô, mas o Daniel agora não habitava a corte do Belsazar, que era o sucessor, né? Sabe o que que poderia ter acontecido? A rainha fala, sabe, eu conheço um Daniel, aí o rei fala assim, rapaz, Daniel também conheço, sempre está aqui, está com a fulana, com a fulana, toda noite aqui pegam as duas, fica aqui bebendo com a gente, deixa eu ir falar com o Daniel, vem cá Daniel, vem resolver esse negócio para mim. O Daniel não andava nos mesmos lugares que o Belsazar andava. Belsazar nem sabia quem era Daniel. Belsazar nem queria a presença de homens de Deus na sua festa. e o homem de Deus não queriam participar da festa do Belsazar. Entenderam? Nabucodonosor andava com Daniel, Belsazar não sabia nem quem era Daniel e era o mesmo reino. É interessante que Daniel não compactuava com as mesmas coisas que Belsazar. Daniel era um cara que procurava sua santidade e procurava andar nos caminhos de Deus. E por isso que ele se encontrou com essa biografia linda um cara que era inteligente sábio um cara que tem um espírito santo dos santos deuses como a rainha falou. Olha só e esses dois cases apareceram Belsazar um idólatra libertino e blasfêmio Daniel um homem que tinha construído uma vida com um espírito excelente. E aí vai ter algo mais profundo aqui. Apesar desses dois casos existirem Daniel vai fazer algo muito legal ele vai jogar na cara do Belsazar agora. Naquele espírito mais legal profético que joga na cara ele gosta de jogar na cara ele gosta de falar assim na cara do outro. O Daniel vai dizer assim Daniel a gente está no capítulo 5 você tem que ler os 4 capítulos que passou vocês vão ler agora o que aconteceu porque o teu predecedor o predecessor o Dabucodonosor ele também era que nem você soberbo achava que era dono do mundo então um dia ele teve um sonho que achou que ninguém ia conseguir interpretar de que ele ia ser ele teve um sonho assim que ele ele era uma cabeça de ouro e tinha uma estátua assim que era um tronco de outro jeito as pernas de outro jeito e ninguém sabia dizer ele mandou matar todo mundo se ninguém interpretasse esse sonho eu fui lá interpretei e disse que o reino dele passaria que ele só teria a cabeça de ouro e depois viriam outros reinos outros outros reinos aqui embaixo ele ficou assustado que alguém conseguiu interpretar o sonho dele mas aí ele ficou nervoso e quis fazer uma estátua toda de ouro para dizer que o reino dele nunca passaria e ele mandou todo mundo adorar essa estátua mas aí meus amigos cedraque mezaque abidnegro não se dobraram o joelho para essa estátua que ele fez e ele mandou jogar na fornalha mas quando ele jogou na fornalha tinha lá um que estava andando com ele que era um homem santo andando com ele era a presença de Deus e aqueles homens não foram queimados ele se assustou tanto que ele glorificou a Deus mas ainda assim ele estava meio nervoso não queria aceitar e ele ficou se achando que ele era muito grande muito grande Deus deu uma doença esquisita para ele ele foi comer capim no pasto até que ele se arrependeu e glorificou a Deus e Deus restituiu ele e você aí vem o versículo 23 Daniel é assim profeta né profeta tu viu isso tudo aí o versículo 22 diz assim mas tu Belsasar olha só seu sucessor não te humilhaste embora soubesse de tudo isso pelo contrário tu te exaltaste acima do Senhor dos céus e bufo tu sabia quem era Deus e fez o contrário de propósito não foi porque era ignorante tu cresceu comigo no mesmo palácio tu cresceu comigo na mesma igreja tu tinha o mesmo pastor que eu tu viu Nabucodonosor que aconteceu tu tinha os mesmos testemunhos tu era o homem de Deus era pra tu ser homem de Deus olha onde é que tu tá onde é que eu tô tu tu sabia qual era a verdade mas tu deu as costas de propósito embora soubesse tu fez o contrário porque a gente pode achar que o Nabucodonosor que o Belsasar ele nunca conheceu Deus que ele nunca teve esse testemunho que ele fazia na ignorância mas embora ele conhecesse ele deu as costas sabe a gente vê pessoas às vezes que cresceram no evangelho crescendo ouvindo o testemunho de Deus cresceram ouvindo assim a palavra de Deus vendo assim as maravilhas de Deus na família nos pais na vizinhança nos amigos tendo muitos testemunhos na mão mas de repente eles se encontram fazendo tudo que não presta tudo que é errado e que embora eles soubessem qual era o caminho correto eles decidiram pelo coração fazer o que é errado e o profeta diz meu irmão embora tu soubesse tu fez o que era errado é forte né essa palavra é Daniel Daniel às vezes ele é legal mas às vezes ele pega pesado também que nem Pedro Pedro também é legal mas de vez em quando Pedro dá uma mastigada então eu fico pensando que a gente tem que ter isso na cabeça e refletir sobre isso mas ninguém disse que virou a costa para Deus ninguém fala desse jeito você já viu alguém dizendo assim não eu recusei Deus ninguém diz assim a pessoa só modifica a interpretação dela ela diz assim não não é que eu não estou mais querendo Deus eu só não estou indo para a igreja porque assim na igreja tem um pessoal com a cabeça muito fechada muito muito né não acredita nas coisas que eu acredito não é assim não deixaram eu fazer o que eu queria fazer aí eu fui lá reclamar quiseram me disciplinar aí eu saí mas eu não deixei Deus não eu deixei a igreja mas no fundo tem esse pessoal que foi oprimido pela igreja realmente chamado desigrejados então aí mas tem aquele pessoal que no fundo queria estar fazendo umas coisas e não conseguiu e começou a criar um Deus que permite que ela faça o que ela quer fazer por isso que olha só essa festa do Bel de Sazar era bem religiosa estava cheio de ídolos estava cheio de religião esse povo lá da festa era religioso não era um povo ateu mas eles estavam adorando ídolos que permitiam que eles fizessem o que eles estavam fazendo então a pessoa deixa de adorar o Deus verdadeiro para começar a adorar um tipo de Deus que ele criou na cabeça dele que permite ele fazer tudo o que ele quer fazer ah não meu Deus permite que eu faça tudo o que eu quero fazer meu Deus está super de boca com esse negócio mas quem é seu Deus então é um Deus que você inventou na cabeça é um ídolo você virou um idólatra está adorando um Deus que não existe que você criou na sua cabeça não é o Deus revelado é um Deus criado embora você soubesse quem era Deus você criou na sua cabeça um outro Deus e fez uma festa para esse outro Deus entenderam? essa é uma reflexão que a gente tira aqui e de repente chegou o ponto que escreveu a mão e o Daniel vai dar interpretação eu quero que vocês tenham comigo agora a interpretação diz assim versículo 24 por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição aí o Daniel falou assim por causa disso que você fez Deus enviou essa mão agora já sabemos porque que a mão apareceu porque o Béotos Azar tinha se exaltado se achando que nem Deus e estava se achando no topo do mundo e fez essa blasfêmia e por isso Deus enviou essa mão e escreveu essas palavras esta é a inscrição que foi feita Mene Mene Tekel Parsim e este é o significado dessas palavras Mene Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim Tekel foste pesado na balança e achado em falta Pérez teu reino foi dividido e entregue aos Medopeças naquela mesma noite Belsazar rei dos Babilônes foi morto e bufo né as vezes a Bíblia é assim é crua ela não azeita muito não a gente que tenta amenizar mas as vezes a Bíblia foi e morreu o rapaz e diz então essa ideia de que tem um dia que Deus faz um ajuste de contas tem aqui uma balança tem aqui uma mão contei os seus dias fiz um ajuste e decidi que vamos aqui fazer um ajuste de conta na sua vida no Novo Testamento esse conceito também existe chama o dia do Senhor o dia da visitação de Deus Jesus quando veio a terra em carne foi chamado o dia do Senhor porque ele visitou a terra e ele chegou e julgou os religiosos julgou a nação de Israel e disse ó esse templo aqui será destruído menos de uma geração você não vai ver pedra sobre pedra sobre esse templo ele fez um dia da visitação e ainda criticou Israel por não reconhecer esse dia vocês não reconheceram a minha visitação então existem momentos na Bíblia onde ele diz que é um dia de justiça de ajuste de conta um desses dias é quando você colhe aquilo que plantou diz assim a palavra de Deus de Deus não se zomba aquilo que o homem plantar ele vai semear então é um dia que você vai plantar um casamento ruim você vai ficar agredindo seu casamento você vai fazendo coisas erradas com seu casamento um dia você vai colher um casamento destruído se você ficar brincando com a sua vida com o seu corpo com a sua saúde um dia você vai ter um problema de saúde então se você plantar coisas ruins um dia vem e você colhe o que você está plantando acho muito interessante um dia que eu vi um cidade um 90 que prendeu um rapaz que estava traficando drogas e o cara foi entrevistar o cara e o cara era evangélico filho de uma mãe evangélica e aí começou a falar até em línguas lá com o repórter lá falando uns lá bachuria lá com o repórter mas isso aconteceu está lá o vídeo e eu pensei esse cara teve oportunidade da vida embora conhecesse tomou atitudes contrárias na vida e começou a plantar algo errado esperando que nada ia acontecer com ele um dia chegou a polícia ali foi o dia do senhor para a vida dele um juízo e pegou ele e ele então tinha plantado tudo que era errado na vida dele e nesse momento ele estava lá preso sofrendo os dias contados que alguém foi e ajustou as contas com ele achando que nunca ia acontecer nada com ele então tem esse princípio de que o que você planta você acaba colhendo tem outro princípio que é o dia da morte da gente todo mundo vai morrer e não há quem não faça uma reflexão profunda quando você está perto da sua morte diz a palavra de Deus que há mais sabedoria na casa do luto do que na casa onde há festa porque ali você sabe que todo ser humano ele é frágil todo ser humano ele não é de ferro não é um super deus ele é frágil e você achava que era muita coisa mas no dia da sua morte o Beltzazá estava aí no dia da sua morte você percebe que você deveria ter andado de uma forma melhor ali você começa a contar seus dias começa a ver fazer uma reflexão sobre as suas ações sobre as suas obras o dia da morte traz essa reflexão muito forte louco amanhã pedirão a sua alma e o que tu tenha juntados para quem será é uma reflexão que faz amanhã você vai morrer como é que você andou sobre a sua vida como é que você fez o que você fez a outra perspectiva bíblica é o dia da volta de Jesus não diz que no dia da volta de Jesus ele sentará para julgar as nações há um dia de visitação no futuro que é o dia da volta de Cristo que também é um dia de acertar umas contas um dia onde Deus vai fazer uma separação diz que o reino de Deus é semelhante uma grande pescaria do qual pegou vários peixes grandes e pequenos e aí quando chegou-se na praia separou os peixes bons dos peixes ruins e jogou fora os peixes ruins isso aqui é Jesus falando certo? aí Jesus fala assim assim também é no final dos tempos quando os anjos vão separar os bons os justos dos injustos e vão levar os bons para a habitação eterna e os injustos para queimar no fogo do inferno Jesus fala essas coisas também é gente que não fala muito mas está lá é o dia da visitação a segunda volta de Cristo então existe mais interpretações aí também certo? estou colocando algumas então é um dia que acontece que Deus dá uma ajustada na vida da gente como é que você tem vivido como é que você tem contado os seus dias para que você alcance sabedoria de que maneira você tem andado na sua vida diz assim uma característica desses dias Lucas 17 26 assim como foi nos dias de Noé também será no dia do filho do homem o povo vivia comendo bebendo casando e sendo dado em casamento até o dia em que Noé entrou na arca então veio o dilúvio e os destruiu a todos é uma característica que é de repente como um relâmpago como um ladrão você acha que está vivendo sua vida muito tranquilo e de repente vem uma doença fatal vem um acidente vem algo que te tira do eixo vem a volta de Cristo que será como um relâmpago que vem do oriente até o ocidente é algo que acontece de repente Beltzazá é um símbolo daquele que desperdiçou as oportunidades viveu achando que a sua morte estava distante e se encontrou na presença de Deus com falhas interessante foste pesado na balança e achado em falta e aqui eu vou fazer um ajuste também no nosso entendimento quando eu era pequeno eu vi um rapaz eu fui perguntar como é que vai ser o céu como é que vai ser assim para entrar no céu eu perguntava para o rapaz eu não me lembro o nome do rapaz mas eu estava perguntando como é que é assim esse julgamento aí o rapaz me falou assim vai ter uma balança e aí tudo que você fez de bom vai estar nesse lado da balança certo aí tudo que você fez de mal vai estar desse lado da balança se tu tiver feito mais coisa boa do que coisa ruim aí você entra no céu e se você tiver feito mais coisa ruim do que coisa boa aí você vai para o inferno essa é a explicação que ele me deu fez sentido quando eu tinha 5 anos de idade você deve ter feito sentido quando você tinha 5 anos de idade também mas não é bem assim apesar de que esse texto fala foste pesado na balança parece que tem uma balança que está pesando o que você está fazendo o que você não está fazendo a realidade bíblica ela também nos informa algo muito interessante é de que todos nós temos oportunidade não é e que de todos nós de certa forma temos a balança que está contando nossos atos mas a palavra de Deus tem um terceiro item que diz que ninguém conseguiu passar nessa balança todos pecaram e destituídos da glória de Deus estão só teve uma pessoa que conseguiu passar nessa balança e quem foi? Jesus não foi isso? que pelo mérito ninguém conseguiu comprar o seu passaporte para o céu não foi isso? que ninguém conseguiu por isso que todos nós necessitamos da graça de Deus e necessitamos de um salvador porque sem esse salvador está todo mundo lascado e todo mundo perdido por isso que pela balança ninguém passa a gente tem que ser remido pela fé e pelo arrependimento nesse Jesus Cristo que pagou meus pecados naquela cruz e fez a minha balança fazer assim para eu poder entrar no céu as minhas dívidas eu coloquei em Jesus Cristo naquela cruz a minha balança fez assim e eu pude entrar no céu entendeu? por isso que a grande reflexão que a gente tem que fazer não é se Belsazar tinha assim muitas ações boas ou muitas ações ruins a gente tem que pensar e refletir se o coração do Belsazar era um coração temente a Deus e arrependido se ele entendia que Deus era o seu salvador se ele entendia que só Deus poderia salvar a vida dele não pelo mérito mas porque ele estava humilhando debaixo da potente mão de Deus e por isso amigo não é se você tem a balança ajustada mais pendendo para o bom ou se você tem uma balança ajustada mais pendendo para o mal é se você tem Jesus Cristo como seu salvador pessoal se você tem arrependido seu coração se você tem se derramado na presença de Deus e jogado as suas falhas naquela cruz aí a balança pende para o seu lado e você consegue estar de bem com Deus reconciliados com Deus adotados como filho como é que está seu coração é um coração que quer ser igual a Deus se colocar no trono de Deus fazer tudo que não presta criando um Deus segundo a sua imagem dos seus desejos não é um coração assim como de Daniel santo com sabedoria com inteligência com vida cristã essa é uma reflexão que nós fazemos e você vê aquela mão que escreveu com juízo naquela parede eu quero te dar uma outra referência porque determinado dia chegaram para Jesus com uma mulher adulta Jesus estava escrevendo na areia e diz a tradição que Jesus escreveu os pecados daquelas pessoas que estavam querendo acusar aquela mulher e disseram Jesus o que a gente faz a gente pegou essa mulher em adultério a gente apedreja ou não apedreja e aí Jesus falou aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra e eles foram saindo aí ele virou para a mulher e falou assim onde estão aqueles que te acusam aí foram todos embora não tampouco eu te condeno vá e não pegue-se mais aí diz a palavra de Deus que ele voltou escrever na areia se tem uma hora que Deus escreve com o dia do Senhor todo momento ele está escrevendo sobre a graça na vida da gente toda vez que a gente chega em falta na presença de Deus parece que ele vai escrevendo sobre a sua vida e dizendo ainda te dou mais oportunidades porque você está debaixo da minha autoridade há uma graça para a sua vida há um Deus justo mas há um Deus gracioso há um Deus que nos conduz com justiça mas há um Deus também que é misericordioso bondoso gracioso sobre a nossa vida tem uma música antiga a gente já vai cantar mas a música pode vir vindo mas eu queria só citar essa música que não é que a gente vai cantar alguns vão lembrar a antiga diz assim enquanto adia a esperança do rebanhão amigo você vai deixar esperar chegar o dia que você vai ver a mão escrevendo na parede por que que você não se arrepende hoje você vai esperar chegar o dia onde você estava na beira da morte para fazer uma reflexão por que que você não se arrepende hoje não ter um encontro com Deus verdadeiro recebe essa graça maravilhosa você vai esperar o dia que você vai ser preso e nem aquele rapaz na delegacia que era crente por que que você não toma a decisão antes da bagunça antes da complicação hoje é tempo de você voltar para os braços do pai diz assim a música que a gente vai cantar mas antes de cantar dizer a música tem um versículo aqui que eu quero a gente leu sobre a morte do Belsazaro foi triste né deixa eu ler sobre a morte do Daniel Daniel 12 e 3 olha como é bonito quanto a você Daniel siga o seu caminho até o fim você descansará então no fim dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe Daniel assim a gente não vai acabar essa história hoje não você vai morrer vai descansar e é um momento onde a gente vai ressuscitar você e você vai poder viver a herança com todos os santos há uma promessa aqui na vida de Daniel de que ele vai estar junto ao pai porque ele foi remido e lavado pelo sangue de Cristo também assim somos nós ainda que você possa morrer ainda que você possa sofrer há uma promessa sobre a sua vida que você vai descansar mas naquele dia você vai ressuscitar e habitar com Deus junto com ele esse é um final muito bonito para Daniel não foi como Daniel o final de Belsazaro dizendo seus dias foram contados foi encontrado em falta e hoje você vai morrer é um epitáfio assim muito feio bom é ser como Daniel um homem que tinha o espírito dos santos um homem que tinha sabedoria um homem que teve uma biografia maravilhosa e aí você diz cara e esse homem vai morrer mas naquele dia ele vai ressuscitar e vai estar com Deus assim eu espero que seja feito na sua vida também em nome de Jesus um homem que tinha Obrigado.